pra tirar, vamos lá entendeu, e ele tá muito confiante, tá muito bem entendeu, agora como eu sempre falo luta é luta, a gente vai saber daqui o que vai acontecer daqui a dois sábados mas se ganha também, a moral é maior né, porque aí você ganhou do cara na casa dele aí a vitória é melhor ainda quando ele ganhar, repete assim quando ele ganhar, vai ser melhor pra ele é melhor, exato quando ele ganhar, quantas lutas você acha que o Moicano consegue uma disputa de cinturão ia ser do caralho, né olha só, presta atenção, cara tudo é uma coisa depois da outra eu odeio, você me conhece qual que é a posição do Sandeni no ranking? presta atenção, essa é uma pergunta de merda essa tua pergunta aí é uma pergunta de merda você me conhece eu não vou, primeiro, o Moicano tá número 11 agora, ele era número 10 com o Dan Huck ganhando, foi lá pra número 5, e todo mundo desceu 1, então ele foi pra 11, Sandeni é 12 ah, então tá, então esquece que eu perguntei o mais que ele finalize o Sandeni no primeiro round ele não vai subir o Sandeni teria o Sandeni teria caído na boca ali se ele ganhasse do Poyer, né eu não sei porque eu lembrei do esquece, esquece não foi com má intenção eu tava, na minha cabeça o Sandeni era tipo top 5, 6 ali sem lembrar não, 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 não eu sei que foi má intenção mas eu conheço, cara, eu não gosto e ainda mais na categoria de 70 quilos cara, tem tanta gente tanta gente aí o pior é que tem um monte da academia, né um monte da American Top Team no ranking, né é, na frente dele tem 3 tem o Armand depois o Dustin depois o Matheus tudo na frente do Moicano então vamos com calma vamos uma coisa de cada vez vamos lá, humildemente chegar lá, tentar fazer o nosso trabalho fazer o nosso trabalho ter uma luta boa pode ser até decisão dividida, irmão chegar lá e ganhar, tá ótimo é, perfeito então, vamos com tudo é isso aí, irmão Rafa, faz a pergunta do Edgar qual que é a pergunta do Edgar? caralho, não tô achando deve ser aquela ali o Moicano tá dizendo direto que vai ganhar é ruim ele assumir esse risco não ele pode falar o que ele quiser é, eu acho que não toda luta é um risco não tem jeito qualquer luta que ele aceitar é um risco é lógico toda luta é um risco exatamente, exatamente é, ó, o Mori Buntaro lembra? tá sempre aqui na live com a gente pô, Mori Buntaro é o cara é, é o Benoar tá atrás do Moicano pô, ganhar dele não avança tanto não avança a casa nenhuma exatamente eu misturei com a luta do Poyer e... mas tá bom porque, ó, o que o Natan escreveu pensei que o Parrompa não ia dar nenhum esculacho no Rafa agora eu posso dormir em paz ai, caralho é muito bom é pô, mas já tá na peraí, peraí, já tá na hora de dormir no Brasil são cinco e meia, cumpai pô, tá cedo aí, ó ô, o Natan pô, vai ver a novela pelo menos, cumpai Mori Buntaro de novo, ó Diego Lopes passou no ranking do Movissar em cinco meses em duas lutas enquanto isso ele não lutou uma esse dorminhoco é verdade esse dorminhoco pelo menos foi educado, né mas é isso você não se mantém atividade, te prejudica a não ser que você seja o Michael Chandler vou lembrar aqui vou lembrar aqui não sei se Mori Buntaro tá ligado, né eu não treino mais o Movissar ah, verdade não é mais problema meu boa boa, 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 boa eu fiz o meu tirei o cara do zero botei em top 5 18 e 0 agora, ó e você falou que ele continua na América Top Team, né sim, continua na América Top Team perfeito tinha alguém alguém perguntou o Diego Lopes pelo que ele tá fazendo você acha que ele disputa cinturão antes do do Movissar? acho acho não tenho certeza só tem uma uma possibilidade pessoal pensa o seguinte olha só é se o Topuri ia ganhar como eu falei antes aqui é o Diego Lopes porque inclusive o Topuri já falou o nome do Diego né e tão querendo fazer esse evento lá na Espanha os dois falam espanhol maravilha pro UFC o Dana hoje confirmou que se ele realmente quiser ele vai ser o Reserva lá em Abu Dhabi né o Diego Lopes aliás o Dana o Dana falou que eles vão fazer o que o Diego quiser né com essas palavras doideira se o Max ganhar tá aí abre um leque né de algumas outras opções tá aí tem que ver o que que vai acontecer com a luta do Movissar se o Movissar ganhar muito bem tipo ou TKO ou finalização do Audio Man e mostrar que ele não é dorminhoco como o Muri Mundaro falou aí entendeu é pode ser pode ser tá que eles botem Diego e o Movissar pra fazer a revanche e o vencedor daí seja pro cinturão isso pode acontecer mas pra isso acontecer eu acho que o Max tem que ganhar e o Movissar irmão tem que fazer uma luta assim impecável e não ir pra decisão entendeu aí existe a possibilidade se ele não for pra decisão se ele nocauteou finalizar se prepara que vão falar que a culpa era sua de todas as decisões que ele ganhou só deixou o parrumpa nocauteou finalizou mas eu acho que todos esses nomes aí são complicados pro Diego né